Alô, podcast de todo o Brasil e ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo, isso mesmo, e hoje nós vamos falar cinco títulos dados a Maria que a Bíblia não diz, simplesmente, que a Bíblia não fala. Primeiramente eu quero falar duas coisas importantíssimas. Primeiro, falar da Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira garante a liberdade de culto, no seu artigo 5º, liberdade de culto a todas as pessoas, a todo brasileiro, a todo cidadão brasileiro. A segunda coisa que eu queria falar aqui nesse momento é que todo brasileiro tem o direito de se expressar. Chama-se liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão permite que eu venha aqui expressar diferenças teológicas com a Igreja Católica. Nós temos aqui o primeiro título que diz que ela é Imaculada Conceição, Conceição ou Imaculada Concepção. O primeiro título é Maria, a Imaculada Conceição. A palavra Imaculada Conceição, essa palavra Conceição, significa concepção. Em 1854, o Papa Pio IX decidiu e declarou Maria como imune de qualquer mancha de pecado. No dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, na bula Inefabilis Deus, fez a definição oficial do dogma da Imaculada Conceição Maria. Assim, o Papa Pio IX se expressou. Assim, pela inspiração do Espírito Santo, pela honra da Santíssima Indivisa Trindade, pela glória e adorno da Virgem Mãe de Deus, pela exaltação da fé católica, e pela promoção da religião católica, pela autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa própria, declaramos, pronunciamos, definimos, que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, na primeira instância da sua concepção, por uma graça e privilégio singular, concedido por Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da raça humana, Maria foi preservada, livre de toda mancha do pecado original, e é uma doutrina revelada por Deus, e portanto, a ser acreditada firme e constantemente por todos os fiéis. E ele completa o seu texto dizendo, Assim, se alguém se atrever, o que Deus proíbe, se atrever a pensar de outra forma, que não há por nós definida, veja o que ele diz, Não há por nós definida, que saiba e compreenda que está condenado pelo seu próprio julgamento, que sofreu um naufrágio da fé, que se separou da unidade da igreja, e que, além disso, pela sua própria ação, incorre nas penalidades estabelecidas por lei, se quiser expressar por tais palavras escritos, ou por qualquer um, outro meio exterior, os erros que pensa no seu coração. Aqui, nós vemos que, segundo a igreja, Maria não tem pecado original. Vocês têm noção do que é isso? Dizer que Maria não... Maria é uma pessoa diferente. Maria seria uma pessoa que não tem o pecado. Diz a tradição, e a gente volta aqui a falar de tradição, de que a mãe de Maria não teve relações com Joaquim, pai de Maria. Maria nasceu sem pecado original. O que a Bíblia diz? Agora vamos ver o que a Bíblia diz. O que as Escrituras Sagradas dizem sobre este pensamento de que Maria não nasceu com pecado? Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então vamos lá, vamos para o versículo 22, que ajuda bastante. A justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos, todos os que creem, porque não há distinção. Quando eu digo que Maria não nasceu com pecado original, eu estou fazendo uma distinção dela de outras pessoas, de outras nações. Então, a Bíblia diz que não há distinção de homem, ser humano. E ele diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a Bíblia diz que todos pecaram. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Portanto, Maria aqui, quando ela diz que tem um Salvador, ela admite que ela precisa de um Salvador. Portanto, nesse texto, demonstra que nem ela mesma acreditava que ela não teria pecado original. Abra aí, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20. Na verdade, que não há um homem justo sobre a terra, que faça o bem, e nunca peque. Não há um homem justo na terra. Vamos ver o que as Escrituras Sagradas dizem no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Como não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Ninguém busca a Deus. Não há um justo sequer. Essa doutrina de que Maria nasceu sem pecado original, ela não tem respaldo bíblico. Portanto, esse nosso primeiro vídeo, que fala dos cinco atributos, cinco títulos dados a Maria, que não estão na Bíblia. E você vai ficar com a gente para o próximo vídeo. E nós vamos falar sobre Maria seria advogada? Maria, é o que nós vamos ver aqui no PodCris. Aguardem. Quero agradecer você por ter ficado com a gente até agora, até aqui. E eu quero pedir a você de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações. E deixa um comentário, se você é católico. Nós queremos tratá-lo com todo o respeito que você merece. E deixa um like se você gostou do vídeo. Se você não gostou, deixa o seu comentário. Não tem problema. Aqui é democrático. Desde que não haja ofensa pessoal. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo. Tchau.